Olá, meus amores! Hoje eu venho trazendo para você um chá que é muito conhecido e que é excelente para a sua saúde. Para você que está sofrendo com inchaços, além de ser diurético, é excelente também para acabar com inflamações. Se você está com infecções na bexiga, inflamações na bexiga, nos rins, você que está sofrendo com hemorróidas, você também que está sofrendo com a tireloide, é um excelente remédio natural para você. Eu vou usar duas ervas aqui juntas, todas as duas são facílimas de você encontrar em lojas de produtos naturais e em alguns lugares, até nos quintais, nas ruas, você encontra. Hoje eu estou falando da camomila e do capim-limão, que é o nosso famoso capim-cidreira, que todo mundo conhece. Para quem não conhece, o capim-cidreira, o capim-limão que nós falamos, é este aqui que você está vendo no vídeo. E a camomila é essa aqui. Muita gente compra assim de caixinha, né? Mas ela é bem melhor assim, comprar em lojas de produtos naturais, é tirar do pezinho aí, como esse que você está vendo no vídeo. Essa é a camomila. Então, a camomila junto com o capim-limão também acaba com insônia. Você que está sofrendo com insônia, que está estressado, é excelente para você. E até crianças podem tomar. Tanto a camomila como o capim-limão são chás fáceis de fazer e qualquer pessoa pode tomar. Só não é muito aconselhável quem está grávida aí de primeiro, dois, três meses, que deve evitar aí vários tipos de chá, qualquer um chá que pode trazer algum tipo de problema na gravidez. Mas não é constatado nada de fazer mal na gravidez. É apenas porque é o costume, os três primeiros meses, a grávida não tomar nenhum tipo de chá. Tá bom? A não ser que seu médico mande. Ao contrário disso, você pode tomar tanto a camomila como o capim-limão. E eu vou fazer os dois juntos. A combinação dos dois juntos vai acabar aí com todo o seu sofrimento. Na hemorróida e também com a tireoide. Se a sua tireoide está desregulada, com o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, alguma coisa está errada com ela, então chá de camomila é excelente para a tireoide. Ainda mais junto com o capim-cidreira. O efeito, o resultado, com certeza, vai ser muito melhor. E se você também estiver com dores no corpo, não está conseguindo fazer nada, aonde aperta, mexe, dói, é um excelente chá para você. Tá bom? E no decorrer do vídeo eu vou falando mais com você. Bom, capim-limão, tanto é conhecido como capim-cidreira, também como capim-santo, tá gente? É o mesmo capim, é a mesma erva. Capim-santo, capim-limão, capim-cidreira é a mesma erva, tá? Você vai precisar apenas de um litro de água para ferver. Coloque então para ferver um litro de água no seu fogão ou na sua chaleira elétrica, como eu estou fazendo aqui agora. Apenas um litro. Agora coloque para ferver e deixe ferver. A água já está fervendo, vou desligar um pouquinho só para colocar a erva. Vou colocar duas colheres de sopa de camomila. Essa camomila aqui não fica igual essa que você compra que vem em caixinha, que vem em sachezinha, não. Aquele é muito fraquinho. É melhor você comprar a camomila assim, tá bom? Então, você encontra o nótipo naturais. É fácil de achar. Duas colheres. E também duas colheres de capim-limão. São duas ervas difíceis de parar na colher. Isso. Aí dá uma misturada. Vou deixar ferver agora dois minutinhos, porque essa camomila aqui não é igual a do sachê, tá? Ela precisa ferver um pouquinho, pelo menos dois minutos. Quando você vai misturar bem, não tem problema misturar esses dois minutos, tá? Geralmente fusão é só para sachê mesmo. E algumas ervas que são muito bem trituradas. Essas não. Tanto capim-limão como a camomila, você pode deixar cozinhar e ferver durante dois a três minutinhos. Misturar só mais um pouquinho. Vou tampar e deixar esfriar. Daqui a pouquinho eu volto com você. Já esfriou um pouco. O chá de capim-limão junto com a camomila, além de ser um excelente exclamatório natural, acabar com dores, com enxaquecas, estresse, ele também é ótimo para você dormir. É excelente para você dormir. Faz você dormir rápido. Não é igual o maracujá que você toma e fica abrindo a boca o tempo todo. O chá de camomilha com o capim-limão não. Quando você vai deitar, ele age imediatamente. Você dorme rapidinho, pega no sono firme, forte. Se apaga mesmo. É muito bom para você dormir. O maracujá já é diferente. Você toma o dia todo, você anda e às vezes nem dorme tão bem. Eu já fiz o teste com isso e vi a diferença entre o chá de camomilha com o capim-limão e o maracujá. Então, para dormir, o capim-limão com a camomilha é muito melhor. Então, você que sofre de insônia, pode tomar. Você vai dividir essa porção de um litro em três doses. Você vai levantar de manhã, vai tomar o seu café naturalmente, do jeito que você está acostumado a tomar. Aí, deixa passar em uma meia hora, mais ou menos, e pode tomar uma dose. Você vai dividir em três doses iguais. Então, a primeira dose já toma após o café da manhã. Você não vai dormir naquele horário. E isso vai acontecer no decorrer do dia. Você vai vir no sono e quando for na deitar, vai dormir. E quando for no horário do almoço, você vai tomar também. Pode ser um pouquinho antes do almoço ou pode ser após o almoço. Não tem problema, do jeito que seja no horário do almoço. A outra porção, a segunda dose. E quando for na hora de dormir, tome aí meia hora antes de dormir, tá bom? Mas não para você ficar com medo que não vai ficar com a pressão baixa, caindo. Você vai ficar aí, dormindo na rua, nada disso. Ele é um regulador hormonal e é um regulador do seu corpo. Vai regular todo o seu corpo e vai fazer que você durma como deveria dormir todos os dias. Que o certo é esse. Quando a deitarmos a cama, apagarmos. Pelo menos por oito horas. O normal seria esse. Então, ela vai estabilizar o seu corpo. Vai fazendo que você consiga dormir naturalmente. De preferência, assim. Dessas que você compra em lojas de produtos naturais. De caixinha é muito fraco, tá? Não vai fazer o efeito hormonal ou você precisa para tratar da sua tireoide. É aquele de caixinha, não. Tem mais açúcar. Portanto, se você faz a calumina assim, você vai ver que é muito amargo. Você tem que colocar ou açúcar ou adoçante para tomar o seu chá ou tomar puro, bem amargo. E essas que vêm de caixinha não vêm docinha porque tem açúcar, tá bom? Então, para fazer o resultado na sua tireoide, para tratar também na sua hemorróida, você que está com dores, enxaqueca, insônia, de preferência assim. Ou, se você estiver em casa plantado, deixa secar uns três dias na sombra, em cima de uma madeira, tá? Sempre seca as ervas em cima de madeira, nunca em chão, nunca em piso de cimento, só sou piso de madeira, sempre em madeira, tá? Deixa secar na sombra de três a quinze dias, tá? Você deixa secar um pouquinho, aí pode fazer o seu chá da erva que você tem em casa. Se você não tem, faça como eu, compra em lojas de produtos naturais. Essa é muito melhor para a sua saúde e o resultado vai ser muito excelente. Então, tanto você que está sofrendo com hemorróidas, como está sofrendo também da tireoide, táxi hormonal, é um excelente remédio para você. E para você que quer dormir rapidinho, pode tomar sem medo, você não vai ficar dormindo durante o dia, não. É na hora de deitar, o sono vai ser firme, vai ser aquele sono que vai oito horas seguidas, ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado, fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau. 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 Tchau.